Bom dia, boa tarde, boa noite, como dizia o nosso amigo Cross, e aí jovens, como é que tá hein, aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech Jovens, esse vídeo aqui eu queria conversar com vocês, sobre, eu fiquei muito irritado quando eu vi a primeira vez, depois eu fui raciocinar e nós vamos conversar, tá, sobre isso aqui, vocês estão vendo essa imagem aí, essa imagem aí foi lançada no grupo de Telegram com os seguintes dizeres, tá, e antes de mais nada, desce aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos lá essa mensagem, essa imagem foi solta, vamos dizer solta, né, publicada num grupo do Telegram com os seguintes dizeres Você já tentou usar a ROM Global no dispositivo chinês? Provavelmente em breve você não conseguirá passar na primeira configuração A Xiaomi adicionou uma nova tela dizendo que esta versão de software não é suportada no seu dispositivo Quando o dispositivo é chinês e executa a ROM Global, em ação na série Redmi Note 13 agora Ô jovens, vamos lá, o que que significa isso, o que que é isso, eu dei uma estudada, uma pesquisada e eu vou trazer as informações aqui pra vocês, tá, preparados? No meu humilde ponto de vista Agora deu carai mesmo, viu, deu a porra, fudeu, foi tudo No ponto de vista dos outros, pode ser diferente, no meu ponto de vista, isto é uma merda, tá, porque é a Xiaomi Samsungzando mais uma vez Ô Ciro, mas vem cá, você já vai botar a Samsung no meio da bagunça de novo? Vou Pra quem mexe com o software de smartphone sabe que a Samsung tem os binários Os binários são as regiões, tá, da Samsung Tema de binário, região, ZTO, o caralho é quatro Então a Samsung, ela tem um procedimento que funciona assim Aparelhos do binário América do Sul, não consegue instalar as ROMs do binário da América do Norte E não consegue instalar as ROMs do binário da Europa Não consegue instalar a ROM do binário, eu... Ela simplesmente não instala Tá, a ROM não instala, é, dá um problema lá, o negócio trava tudo e não funciona Fica uma mensagem na tela vermelha, binário, incorreto e tal Então, isso aí acontece na Samsung A Xiaomi, ela tem um problema Que chama as regiões, tá A Xiaomi lança um celular chinês Pouco tempo depois, ela lança global Tá acontecendo da Xiaomi lançar muitos aparelhos só global Por exemplo, a linha Poco A linha Poco, na China, ela tem várias nomeclaturas Ela tem Redmi, ela tem linha K Então, vários, linha Mi Já teve Poco que foi linha Mi Tá Então, os celulares da Poco, eles mudam Os celulares da Xiaomi, eles mudam Dependendo da região E qual região lança primeiro? A China Então, muita gente estava comprando O celular lançava, a região chinesa Lançava o celular China O cara ia lá, comprava o celular Desbloqueava o bootload e instalava global Alguns malandros iam lá, comprava o celular chinês Colocava uma Shopping Room e revendia como global Isso aí acontecia no AliExpress E eu vou chegar lá, tá Então, a Xiaomi meteu esse bloqueio Tá, vai meter esse bloqueio Que quando você compra um celular chinês Você não vai conseguir passar ele pra global Já existe um bloqueio, tá Deixa eu explicar pra vocês Esse bloqueio é bem mais nocivo O que que acontece? Quando você compra um celular chinês Você não consegue bloquear o bootloader dele na global O celular simplesmente entra em hard brick E tchau Da tela preta E aí é só o Fernando mesmo te salvar Tá Isso já acontece Isso já acontece E agora Ela está colocando esse bloqueio Pra quem permanece com o bootloader desbloqueado Como assim, você vai lá Você vai lá Baixa Compre o celular chinês Baixa a ROM global Tá E simplesmente coloca a ROM global no seu aparelho E vai viver sua vida E vai viver sua vida Só que agora Ela colocou esse bloqueio Que você não vai passar da tela inicial Para isso Existe Xiaomi.eu Existe Elite RUM Existe MIUI TN Que você pode estar usando Que as não vai ter esse bloqueio Você pode ter certeza que não Resumindo O fritar dos ovos É a Xiaomi atrapalhando sua vida Mais uma vez Você que quer comprar um celular da Xiaomi É você Ela te atrapalhando mais uma vez É isso Porque é questão de ROM Deixa eu falar com vocês Ah, mas é porque os caras compram chinês E vendem global E depois o celular não atualiza Não desbloqueio Não atualiza Mas atualiza Existem vários métodos Pra você atualizar seu dispositivo Com o bootloader desbloqueado Gente Ó Virar pra mim E falar que seu celular não atualiza Com o bootloader desbloqueado É a mesma coisa de falar Que dá pra emagrecer Comendo bacon E mousse de chocolate Tá Isso aí Isso aí é uma opinião minha Isso é eu falando Só que eu acho que tem gente Que faz de serviço É só isso Mas vamos lá O que que acontece Eu tenho o Redmi Note 13 Quantos vídeos De atualização do Note 13 Eu já fiz Acho que eu fiz só um Que depois que eu comprei ele Só veio uma atualização Tá Mas Da MIUI Pra HyperOS Realmente Você não atualiza Com o bootloader desbloqueado Via OTA não Mas tem módulo De Magisk Que faz você atualizar Você pode atualizar Via Fastboot Você pode atualizar Via TWRP Então como atualizar Tem Tá Depois que eu desbloqueei As atualizações As atualizações Vêm normais Você atualiza Normal Porque Dentro da mesma HyperOS Você continua recebendo Atualizações Via OTA Existe a questão De forçar a atualização Quando você está com o bootloader Desbloqueado Você atualiza até mais rápido Que os outros Porque você não precisa Semi-pilot Pra instalar Uma home-pilot Tá Então isso aí Não vai mudar nada Isso não vai fazer Diferença nenhuma A questão é Você vai começar A bloquear Já existe o bloqueio Como eu falei Já existe o bloqueio Da home-china Pra home-global Tá Se você bloquear O bootloader Da home-china Pra global O celular Entre hardbrick Ele não aceita Mas você Barrar o bloqueio Com o bootloader Desbloqueado Meter um bloqueio Com o bootloader Desbloqueado Aí queridão Aí é de lascar Me ajuda aí Porque depois Que o bootloader Tá desbloqueado A empresa não manda Em nada No aparelho O aparelho É seu Você faz com ele O que você quiser Tá Então Acho que Manter um bloqueio Pra depois Que o bootloader Tiver desbloqueado Aí meu amigo Aí Xiaomi Não é por nada não Mas vocês estão querendo Perder cliente Assim ó Ó Não entendo Qual é essa Esse gosto Que a Xiaomi tem De querer perder cliente Eu não entendo Cara Sinceridade Jovens Esse negócio De autoritarismo Isso funciona Lá na China No mercado global Autoritarismo Com marca Não funciona Não Certo Bom Esta é a minha opinião Quem discorda Discorda Quem concorda Concorda Eu não posso fazer nada Eu sou uma pessoa Que eu não aguento Ver as coisas Ficar calado Essa é a minha Opinião Beleza Então é isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo E eu espero Que Agora Ah não Mas eu tenho Mais uma coisa Também Tá A questão Dos celulares Você comprar celular Com Shopping Room Por exemplo Mas acontecia No Aliexpress Você vai comprar celular No Aliexpress Vai Né É isso Grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E tchau